Olá, eu sou a Mariana Sou da escola Muto Iakevena Foi a escola que me enviou aqui para fazer o curso Aprendi a desenhar, fazer páginas Olá, eu sou a Cristina Domingas Canaga Capelo Venho aqui a partir da escola A partir da direção da escola Estou a gostar muito do curso É bom, já sei como mudar as imagens Eu me empreendi muitas coisas Eu gostava muito do curso Olá, eu sou o Matheus Teixeira Bifente Eu vi aqui no curso, saí muitas coisas Já sei como manejar o computador E vi a partir da escola A direção da caverna